Desta vez foi constatado desvio milionário de recursos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio durante a gestão do então secretário Maurício Macedo, quando Rosiana Sarney governava o Estado. As irregularidades foram descobertas durante a auditoria da Secretaria de Transparência e Controle. O relatório da auditoria aponta que há indícios de superfaturamento de serviços comuns, como digitalização de documentos, pagamento de produtos que não chegaram a serem entregues na secretaria e até a falta de pagamento de impostos. Somente com superfaturamento de mão de obra, os danos alcançam mais de 2 milhões e 600 mil reais. Com a constatação pelos auditores, se verificou que havia um pagamento por mão de obra em horários, em períodos que eram inexecuíveis. Para que se desse cabo a execução do que foi pago, funcionários teriam que ter trabalhado durante 24 horas, durante vários dias, 6 dias na semana. Algo que é humanamente impossível. Todas as irregularidades já constatadas envolvem um contrato celebrado com a empresa MS Informática e Consultoria, a Chape Consult. De acordo com os auditores, o contrato foi feito indevidamente, já que aconteceu depois que a ata de registro de preços da antiga Secretaria de Estado de Administração e Previdência Social estava com o prazo de vigência encerrado há mais de um ano. Além disso, o contrato foi feito sem licitação, o que configura crime licitatório. Até agora, os prejuízos aos cofres públicos chegam a 4 milhões e 249 mil e 803 reais. Agora, o caso será encaminhado à Controlatoria Geral do Estado e ao Ministério Público. Com essas constatações, foram reunidos os processos administrativos, tanto da contratação como de pagamento, para o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado e para o Ministério Público, no sentido de ajuizar, eventualmente, ações de improbidade contra os gestores e contra a empresa, buscando o ressarcimento ao horário e a aplicação de sanções, que pode ser de suspensão de direitos políticos, impossibilidade da empresa contratar com o poder público, ou seja, celebrar novos contratos com a administração pública. Então, tudo isso pode ser consequência de uma decisão judicial. Ainda de acordo com o Secretário Estadual de Transparência e Controle, é possível que outras irregularidades sejam descobertas. Há uma auditoria ainda em curso na própria Secretaria de Indústria e Comércio, e ainda com relação à mesma empresa, se constatou que ela também ajuizou ações contra outros órgãos do Estado. E aí, novamente, os secretários demandaram à Secretaria de Transparência e Controle, que está ainda em fase de execução da auditoria.